Música O programa Top Tour voltou ao Restaurante Camilas, o lugar onde a gente sempre aqui se delicia com a comida brasileira. O lugar aqui onde eu me sinto em casa, onde o Léo, a sua equipe, o Alex, todo mundo se dá muito bem, recebe muito bem o turista, né? Léo, queria que você dissesse como que foi a preparação, chegou até a prada, agora a gente vê o restaurante sempre cheio, um buffet especial. É isso aí, a gente está aqui há 20 anos em Orlando, há 25 em Miami, trabalhando com turista brasileiro. É a casa do brasileiro na Flórida, servimos arroz, feijão, para o brasileiro se sentir em casa, essa é a nossa ideia, né? É verdade. E a gente vê aqui, por exemplo, semana passada eu estava aqui, teve jogo do Brasil, provavelmente o pessoal que está assistindo aí o Top Tour, a Copa já deve ter acabado no Brasil, porque nós gravamos, a gente volta para o Brasil, faz edição, mas para quem quer às vezes assistir um jornal, quem quer assistir o Fantástico, a novela preferida, sempre tem aqui também, né, Léo? Com certeza, a gente aqui, temos a Globo Internacional, transmitimos o Fantástico, o Jornal da Globo em tempo real, tem as nossas novelas, que o brasileiro não vive sem novela, tem gente que se programa para vir comer no horário da novela, então isso é muito bom, isso é bacana, é essa ideia, é o brasileiro chegar e se sentir em casa. Segundo semestre brasileirão, tem um jogo também? Transmitimos todo o brasileirão, com muita cerveja gelada, temos cerveja brasileira, a famosa caipirinha nossa, que é um espetáculo, é tiragosto, enfim, é o Brasil. O pessoal pode vir tranquilo, que todo mundo aqui fala português, né, Léo? Todo mundo fala português, nossos funcionários que dão atendimento ao público, todos falam português, são todos brasileiros, estamos preparados para recebê-los. E eu quero que você deixe convite, então, para todo mundo que mora lá no Brasil, para vir aqui, conhecer os parques de Holanda, mas no final do dia, ou às vezes no almoço, dá aquela paradinha aqui. Todos os dias, né? Se Deus quiser, é o seguinte, se você está cansado de comer hambúrguer, batata frita, pizza, aqui você vai comer o melhor feijão dos Estados Unidos, vai ser aqui no Camilas. Vem para cá, a gente abre todos os dias de 11, ficamos abertos até meia-noite, para justamente pegar a saída do parque, o pessoal que quer assistir os fogos e quer sair depois para vir aqui comer com a gente, a gente vai estar aqui esperando vocês. Beleza, então, o convite está feito aí, o Alex, o Léo, todo mundo aqui recebe você muito bem, uma equipe inteirinha de brasileiros, arroz, feijão, aquele bifinho acebolado, muito gostoso, eu mesmo sou o próximo, né? Posso ir lá me servir, Léo? Opa, deve! É isso aí, e aquela cervejinha gelada acompanha muito bem o buffet brasileiro. Então, quer comer bem, você que sai do Brasil, vem para cá, principalmente você que tem filhos, aí, eu tenho um filho de 6 anos, todo dia eu trago ele aqui, porque não tem jeito, se ele fica lá no hambúrguer, não é aquela comida que não é tão saudável, né, Léo? É verdade, é verdade, o pessoal precisa, principalmente, poxa, nós somos habituados a comer arroz e feijão praticamente todos os dias, e é uma diferença muito grande, então o café da manhã realmente é um pouco complicado, você fica dentro de parque o dia inteiro comendo hambúrguer, é difícil, e é nessa hora que a gente está aqui para salvar. Exatamente, e para você que de repente quer fazer a sua reserva já, você que vem para cá, nós temos os vouchers, está saindo do Brasil, você já sai com os vouchers, já na sua bolsa, e você vem para cá já com o voucher, já inclui a refeição, inclui as bebidas e os refrigerantes, com free refill, que eles chamam aqui, que é encher o refrigerante à vontade, né, Léo? É, exatamente, aqui, sobremesa, está tudo incluído, com esse voucher você vai poder receber salada, prato quente, sopa, o cafezinho está incluído, a bebida também, o cafezinho brasileiro, tá? Então são 11 pratos quentes, 12 tipos de salada, 5 tipos de sobremesa, é a nossa comida. É, isso aí. Então, venha sentir-se em casa, vem para cá, Restaurante Camilas em Orlando e também em Miami. Tchau, tchau.